Olá a todos sejam bem-vindos a mais uma aula e nessa aula vamos conhecer dois widgets bastante utilizados que é o colo e o ou seja linhas e colunas então aqui dentro aqui do nosso scaffold depois aqui do app bar eu vou chamar aqui o parâmetro ou seja para a gente colocar o corpo deixa eu descer aqui a barra de rolagem aqui como a gente já viu eu poderia criar se eu vou fazer aqui abaixo criar uma tela esteita os três foi colocar o conteúdo mas eu vou colocar agora o conteúdo diretamente aqui no bolo então eu tenho o rei de ou então o ou seja linha e esse o índio por ele ser linhas então ele não tem só um filho ele tem filhos então você coloca aí por exemplo children tá vendo children ele vai pegar um ar em de filhos dentro aqui você pode colocando os filhos da sua linha aqui eu vou colocar por exemplo um texto então vou colocar aqui o índice teste e dentro eu vou escrever linha eu der aqui um control s perceba que eu tenho aqui uma linha e agora eu posso ir duplicando quantas vezes eu quiser aqui no vc ó quando você não coloca deixa eu voltar aqui contado uma vírgula aqui no final quando você salva ele retorna para uma linha só então se você quiser deixar com uma linha se você coloca sempre uma vírgula aqui no final control s que perceba que agora ele não juntou tudo então aqui eu posso duplicar essa linha poderia copiar e colar uma baixa da outra mas eu vou utilizar aqui o atalho então ao shift setinha para baixo vou duplicar aqui algumas vezes vou salvar e perceba que o ou seja ele me torna o índice um ao lado do outro aqui eu estou utilizando o índice texto mas eu poderia utilizar qualquer outro índice por exemplo um container um botão o que eu quisesse poderia organizar um ao lado do outro aqui eu vou duplicar mais algumas vezes então ao shift setinha para baixo colocar aqui um monte aqui vou dar aqui um control s e perceba que aqui aqui no final porque tem muito conteúdo aqui eu tenho ali um erro de overflow ou seja se eu quisesse utilizar muitas e muitas linhas aqui eu precisaria de outro índice de lista nós não vamos utilizar o índice de lista mas em outros aplicativos nós vamos ver então existe aqui o limite no tanto é importante você entender aqui que o ou seja vai organizar os o índice um ao lado do outro e no e na na maioria dos o índice você tem aí as opções estão aqui contra o barra de espaço eu tenho aí as opções como na maioria do índice e aqui tem por exemplo costa a live para alinhamento aí na vertical tenho aqui o mãe a lax alignment para alinhamento na horizontal por exemplo digamos que eu queira alinhar aqui esse conteúdo eu coloquei minha lá vou utilizar o índice mãe a lá que você que já tem opção por exemplo aqui o center control s aqui ele vai alinhar no centro tenho também o espelho 21 seja ele vai pegar o maior espaço entre cada filho aqui perceba que ele dividiu ali tudinho então aqui tem várias opções caso você queira basta com o trabalho de espaço está aí o índice mãe então você tem que as opções como na maioria do índice vai testando uma por uma deixar apagar tudo isso aqui espero que você tenha compreendido aí como funciona aí lou e temos aqui o colo então colo e ao contrário das minhas é colunas ou seja uma linha abaixo da outra assim como nós temos no colo os seus filhos então children e aí eu posso colocar os o índice que eu quiser então aqui dentro eu vou utilizar novamente o índice peste falei aí a gente pode utilizar os outros tweets e aqui eu vou simplesmente escrever coluna colocar aqui uma vírgula no final para ele não juntar aqui então se eu der aqui um control s perceba que eu tenho ali uma coluna e agora posso duplicar também então alt shift setinha para baixo control s então eu tenho ali uma coluna abaixo da outra e claro eu também tenho aqui control barra de espaço então aqui eu tenho aqui eu tenho basicamente os mesmos alinhamentos do ou então eu posso alinhar da mesma forma aqui por exemplo digamos que agora eu queira utilizar aqui uma ex ou seja agora eu vou pegar aqui na vertical e eu quero te colocar aqui mãe ex-alignment eu quero que todas as minhas colunas começa lá do fim então vem aqui coloco ente não perceba que as minhas colunas foram lá para o fim também pode utilizar o space between control s então ele dividiu aqui cada coluna no maior espaço disponível não tem vários alinhamento várias coisas que a gente vai vendo conforme a gente for utilizando então vou remover aqui um alinhamento eu não vou utilizar e vou deixar simplesmente aqui um texto e vou escrever nesse texto quantos litros de água devemos beber por dia ou qualquer texto que você quiser então se eu dei agora um control s tem ali o meu texto e eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula E aí